Saiu meu querido, novo teaser com novas imagens exclusivas da segunda temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon, série do Daryl que tá chegando aí Algumas novas cenas da Carol, que dá pra entender um pouco mais sobre essa história, enfrentamento ali contra uns zumbis diferentes Novidade sobre a época que essa segunda temporada tava sendo gravada, confirmando que um ator realmente estava presente na mesma região nos episódios finais Novidade sobre a terceira temporada que tá quase começando a gravar e muito mais sobre esse universo Cola aqui nesse vídeo que a gente vai analisar material e atualizar tudo, vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo Sobre The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, que é o nome aí da segunda temporada da série dele Que tá faltando quase que um mês pra estreia da temporada e temos teasers novos, né? Muitas imagens repetidas, mas coisa nova no meio disso, né? E muitas atualizações além, em volta disso Antes de começar, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e não se esquece de se inscrever no canal também pra você não perder nada E bora lá, porque é o seguinte, a gente abre com quem de cara aqui na tela, assim, de uma vez? Andrew Lincoln, né? Um rosto em blur de uma fã aí, exatamente, que postou uma foto com ele, né? O ator do Rick, revelando como é que tá o paradeiro dele, o que que ele anda fazendo enquanto as coisas estão correndo nesse universo, né? Curtindo a vida, basicamente. Andrew Lincoln aí na Costa Rica, nesse último final de semana Cara tranquilão, em família, aproveitando, viajando em diversos países aí E assim, essa imagem é relevante pra The Walking Dead? Não é É interessante pra vocês saberem o que que tá acontecendo com ele Mas eu comecei introduzindo o assunto em relação ao Andrew Lincoln Porque é o primeiro ponto já relevante que eu quero trazer nesse vídeo Porque o que que acontece? Lá no final de 2023, quando estavam terminando de gravar essa segunda temporada Essa que já estreia agora, mês que vem, que a gente vai falar do teaser daqui a pouco Nessa época, começou a correr um rumor, fiz até vídeo aqui no canal Que Andrew Lincoln estaria visitando Paris nessa época, né? Tiveram algumas fotos de alguns fãs que encontraram ele e tudo mais A gente comentou sobre isso, mas agora chegou uma grande confirmação De que realmente, oficial mesmo, ele estava lá Justamente no mesmo período que estavam gravando os últimos episódios dessa segunda temporada Só durante a temporada normal lá, nos últimos, na reta final ali É, aqui um pedacinho de outra foto com o fãs, vários fãs que identificaram ele em Paris e tudo mais Não é confirmado que ele gravou alguma coisa pra essa segunda temporada Inclusive, eu não tô querendo colocar minhas apostas ainda que o Rick pode aparecer nessa temporada Prefiro continuar assistindo sem essa expectativa Porque eu acho que eles não vão gastar o encontro o Daryl e o Rick já nessa temporada aqui Sendo que essa série vai ter terceira temporada, é possível que tenha quarta É possível que tenha outro spin-off pra juntar todos os personagens depois Então, enfim De qualquer forma, a questão de localização, a gente já falou muito sobre isso na época das outras séries Vez ou outra era realmente pra gravar de forma escondida, outras vezes não era Vamos ver dessa vez Coloca nos comentários o que você acha Mas aí, direcionando mais a questão do Daryl e dos atores em si Pra atualizar, temos aqui uma imagem da última semana Uma imagem bem recente de Norman Reedus Lá em Madrid, na Espanha Já tem aí praticamente umas três semanas pós Comic Con Que o ator foi pra Espanha se preparar pro início das gravações da terceira temporada E também tá confirmado que a atriz da Carol já tá por lá Então, a partir da próxima semana, a qualquer momento a gente pode ouvir sobre um início de gravações Ou vazar algumas primeiras imagens Você fica ligado aqui no canal, ainda sei que não é inscrito Porque terceira temporada a gente já vai descobrir coisa antecipada Mas aí vamos falar dos teasers Porque eles são os principais pontos desse vídeo Já tá correndo um aí na tela Com várias imagens, inclusive, que a gente viu no trailer principal Mas outras novas É, esse teaser aqui saiu há mais de uma semana atrás E assim, tem algumas imagens que complementam cenas Que já estão no trailer Um pouco mais daquela cena que a gente viu na época que tava gravando, né? Colocou o vazamento aqui no canal Da Carol andando por Paris com um rifle e uma sniper muito louca Que a gente ainda não sabe a utilidade E em meio a outras cenas repetidas Temos essa, que não tava no trailer oficial Que é uma cena nova Uma cena basicamente de Carol invadindo uma casa Com uma shotgun Não é qualquer shotgun não É aquela shotgun que explode cabeça mesmo Sinista É, aqui não dá pra saber se ela tá enfrentando um inimigo humano Ou se é um inimigo zumbi E também não dá pra saber exatamente se ela tá na França aqui Ou se ela ainda está nos Estados Unidos Porque a maior parte, pelo menos, do primeiro episódio dessa temporada É ela ainda nos Estados Unidos Mas aí a gente tem que ir pro mais novo teaser recente O mais novo teaser que mostra um pouco mais Esse aqui já saiu agora nessa semana que esse vídeo tá sendo gravado, né? Você pode ver aí Já imagens inicial do avião, né? Aquele avião que a Carol vai estar usando Que eu já expliquei muito sobre a questão dele Que eles vão arriscar a vida total colocando um avião desse pra tentar chegar na Europa Mas aí a gente segue Eu vou colocar a play aqui Porque aí a gente tem uma parte mais nova Carol apontando o crossbow E aqui, aqui A gente tinha um ângulo dessa cena Que mostra a Carol com alguns personagens que vão estar ajudando ela Só que era esse ângulo mais próximo, né? De outros teases Aqui agora a gente tem essa imagem um pouco mais ampla, né? Que dá pra gente ver as quatro pessoas ali reunidas Claramente a gente consegue ver que o Ash Aqui eu achei que deve ser o Ash Que é esse personagem que ela vai conhecer no primeiro episódio Ainda nos Estados Unidos Mas aqui a gente vê outros dois personagens Que vão ser adicionados nessa história E vão chegar nesse início aí Que não dá pra saber muito bem quem são eles, tá? Já adianto, inclusive, que essas cenas devem ser do episódio 2 Provavelmente eles vão ter umas jornadas aí Nesses Alpes que dividem, né? A França com a Suíça A França com a Itália E ali eles vão conhecer esses dois personagens Porque quando eles chegam de avião É só a Carol e o Ash que chegam Mas aí a gente avança Porque tem mais, ó A gente vem... Tem um vilarejozinho, né? Que eles observam ali E ali eles devem buscar alguma coisa Deve ser alguma pista, né? Mas aí a gente avança Ó, aqui a Carol observando Coisas que a gente viu, ó Cenas aqui do primeiro episódio, tá? Do primeiro episódio, do início de tudo Pra quem viu analisando os primeiros minutos Tem essas cenas do Lohan correndo perigo Mas aí a gente chega nessa cena aqui, ó Da Carol deitando um soldado Que mostra mais ou menos A forma como ela vai tentar render um pessoal Sei lá, você pode ver que tem vários soldados Que parecem ser que trabalham com a Genê A grande vilã da série E ela tá saindo de uma van de surpresa Derrubando um soldado Será que, tipo, a Carol foi capturada pela Genê aqui E aí tá tentando reagir Mas vai ser presa Ou aqui é só ela com um elemento surpresa Ela nem foi capturada Ela tá deitando os soldados Vai matar uma galera E vai conseguir, né? Entrar, infiltrar na base da Genê de alguma forma Eu acredito bem mais nisso Porque a Carol nessa temporada vai tá bem blindada Ela vai tá bem rambo Mas aí a gente avança Ó, a gente tem aqui as cenas da ponte Lá aqui Uma das cenas... As cenas mais novas até então Aqui, você pode ver uma cena Que a gente não tinha visto nada disso, né? Que ela tá num túnel Num local escuro Com iluminação meio verde Ela tá com uma roupa de frio muito forte E o olho dela parece que tá brilhando É como se ela estivesse emocionada por alguma coisa Na sequência da cena A gente vê a imagem do túnel De uma forma um pouco mais ampla E a Carol se direcionando A acertar uma facada no zumbi Assim, ela mata ele Mas o interessante é o seguinte Aqui já dá pra ambientar Que local é esse? A gente que acompanhou as gravações Consegue ter essa noção agora Tá aqui uma imagem que revela muito disso, né? Pra quem não se lembra No final de 2023 Bem nos últimos dias de gravações Eles gravaram num túnel Numa cidade que fica bem no litoral norte da França Quase ali na divisa de mar ali com a Inglaterra Num túnel que seria pra representar o Eurotúnel Que é o túnel, o Canal da Mancha ali Aquele que passa por baixo do mar, né? Entre França e Inglaterra Que existe na vida real Nesse dia também, né? O ator do Daryl tava lá O Norman Reeves foi visto Postou algumas fotos Sendo que também tivemos presença do Codron Aquele ex-soldado da G&A da primeira temporada Que traiu o movimento Que vai estar do lado da causa do Daryl e da Carol nessa temporada Gravando ali Junto com zumbis militares É, vários zumbis com roupas militares E o próprio Loron, o garotinho, tava lá também, né? Tudo indica que essas gravações foram pro último episódio E assim, Daryl e Carol estariam passando por esse Eurotúnel Caçar alguma coisa lá Que na época levantaram teorias de que Ah, no final, então, depois dessa temporada Daryl e Carol vão dar uma passada pela Inglaterra Pelo Eurotúnel Mas o que já ficou estranho Porque a terceira é na Espanha E não é por esse caminho É, de qualquer forma, fica bem claro Que tem algum mistério muito grande nesse túnel Agora essa imagem aí da Carol com o olho lacrimejando É nesse túnel que vão aparecer aqueles zumbis Com sangue meio florescente Que a gente não sabe o porquê Deve ser algum teste Que a gente viu no trailer principal Dá pra entender que essa imagem aqui É do último episódio, muito provavelmente Então fica a curiosidade Aqui, seguindo, a gente tem um outro ângulo, né? Numa qualidade diferente De uma cena que tinha aparecido Num dos teasers há um tempão atrás Só que um ângulozinho um pouquinho diferente Que ainda dá pra ver no retrovisor Uma pessoa morta no banco de trás Pode ser o Ash, né? Que pode ter morrido aqui Ela cercada por zumbis Acredito que é aqui que ela vai se reencontrar com o Daryl É interessante que aqui nesse ângulo também dá pra ver O pedacinho da mão do cara, ó Aqui bem no cantinho Você pode ver a mão dele com faca Ou ele tá desmaiado Ou ele morreu mesmo, né? E por fim, essa visão aérea desse carro Que ela tá sendo cercado, né? Tudo indica que é o Daryl Que vai chegar chamando a atenção dos zumbis Matando vários E tirando ela dali Cena essa Que a gente teve um vazamento de take De gravações Que foi esse aqui Que dá pra gente ver um pouco mais de forma ampla É bem na entradinha da base da Genê O que indica Que em algum momento Vai ter a base da Genê ali Meio abandonada Alguma coisa assim Então assim, pontos novos Pontos interessantes Que deixam bem mais intrigante Essa situação, né? É possível Que nesse túnel Tenhamos uma grande revelação Algo que eles vão descobrir ali No finalzinho da temporada No último episódio Que vai levar Com que eles não possam Voltar pra casa Vai fazer com que eles Cancelem a passagem Pra esse túnel aí Pra tentar direcionar A Espanha Que é onde vai acontecer A terceira Porque assim No final da primeira temporada O Daryl tava indo pra casa Ele ia pegar um barco Pra Inglaterra Justamente Só que ele muda de ideia Pra poder proteger o pessoal ali Senão o Lohan Isabelle Todo mundo poderia morrer Aqui pode acontecer algo parecido Só que com o Daryl e Carol juntos Prontos pra passar esse túnel subterrâneo Até a Inglaterra E ali eles descobrem um negócio E tem que voltar Lembrando sempre Que o ator do Daryl Tem ressaltado em várias entrevistas E alguns produtores também Que esse episódio 6 O último da temporada É muito grande Então alguma revelação importantíssima Eles vão ter que descobrir ali Pra não voltar pra casa Pro Daryl não voltar pra casa De novo Porque vai ser a segunda vez Que ele vai estar indo em direção a Inglaterra E não vai voltar Coloca nos comentários O que você acha que é Se acha que é alguma possível esperança Pra cura Ou se é alguma possível revelação Sobre a origem de zumbis Ou algo parecido Alguma coisa além Escreva aí Deixa o like Ajuda muito na divulgação Não deixa de se inscrever no canal Pra você não perder nenhuma atualização Em breve devem sair novos teasers Novas informações A gente vai estar cobrindo tudo aqui no canal Inclusive quando saem os episódios Analisando semanalmente No mais é isso aí Já já eu tô de volta Um abraço Fui! Tchau!